1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back till I lost God Socorro Santo Cristo Meu pai Camarada Meu irmão Santo irmão Eu não conheço ele Eu não conheço ele Eu não conheço ele Ele é o